A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta João Pessoa, quem conhece, se encanta Centro histórico Muita gente de fora não conhece João Pessoa E tem muita gente daqui mesmo que não conhece os encantos e as belezas da cidade Bora conhecer? Você que é de fora, pegue seu destino, venha ver o seu menino ligeiro e sem demora Na cidade que clareia, que primeiro semeia a luz pra todo o país Venha e se permita viver pra poder entender por que a gente é tão feliz O Centro Histórico é um lugar incrível Simplesmente não dá pra passar batido Você sabia que João Pessoa é uma das capitais mais antigas do Brasil? Sim, são 435 anos João Pessoa, que se chamava antes Filipe de Nossa Senhora das Neves É a terceira capital mais antiga do país E história mesmo você vai encontrar aí no centro Agora vamos junto nessa viagem pelo nosso passado Vamos começar pela Praça Rio Branco Durante a sua restauração foi descoberto que lá funcionou Entre o século XVI e o XVII um pelourinho Foi local de venda e açoite de escravos, enforcamentos e pronunciamentos oficiais Na época da colônia e do império Agora chegamos na igreja de Nossa Senhora da Misericórdia A igreja mais antiga da cidade Ela foi inaugurada em 1612 Há 408 anos Veja só A sua forma retrata bem o nosso período colonial Da arquitetura de argamassa e pedra calcária por fora Mas de uma riqueza histórica sem igual Você sabia que foi aqui O primeiro hospital da Paraíba A Santa Casa da Misericórdia E a igreja tá viva e ativa Tem missas e celebrações Que tal fazer uma visitinha? Agora estamos na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves Sua construção foi iniciada em 1586 E se ela tivesse de pé Revelaria a edificação de Taipa Feita pelos primeiros colonizadores Como teve que ser reconstruída algumas vezes Perdeu o posto de igreja mais antiga da capital Em 1881 A igreja começou a ser reconstruída pela última vez E ganha forma e estilo eclético Assim como a gente tá vendo Hoje a igreja é a nossa catedral Apoio pronto São roteiros imperdíveis Que quando você vira capital Você vai precisar conhecer João Pessoa Quem conhece sim o clube O oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa Apoio pronto 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 Apoio pronto